Música Preparei sigilosas cantadas pra te ter na conta Mesmo sem todas as minhas glórias, a minha viola Pra calmar meu coração, enxugar as lágrimas Lágrimas Música Preparei sigilosas cantadas pra te ter na conta Mesmo sem todas as minhas glórias, a minha viola Pra ser as minhas filhas, és meu mundo, minha orelha Ai, ai, ai Pois se você for embora, ai, ai, ai Meu coração vai doer, amor Ai, ai, ai Se você me deixar, juro eu vou acabar Como na banda Malê 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 Lamento vai Lamento vai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Se você me deixar, juro eu vou acabar Malê Se você me deixar, eu juro vou acabar Malê Ei, ei Malê Pois se você é o meu amor Não consigo mais dormir Ei E és a luz perfeita Que ilumina o meu dia Ei Ei Vem me fazer feliz Ei Vem só cuidar de mim Meu amor é teu Porque eu juro que eu te quero Ei, ei, ei Vem Malê Vai junto Ei Ai, 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 ai Ai, 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 ai Oh, yeah Ai, 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 ai Mas tu não vai Lá na beck Mimo What's up? Ei Sou mais uma VG Ai, 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 ai Oh Mais uma vez mais Ai, 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 ai Se você me deixar, juro eu vou acabar Malê 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 Malê